Oiê, bem-vindos a mais um episódio do Talk Taças. Eu sou Joadade Sommelier e antes da gente apresentar a nossa convidada, minha querida companheira de crime vai falar com você. Partner in crime. Você que tá aí, antes de eu me apresentar, você que tá aí, siga o nosso canal, comente, curta, mande pra todos os amigos, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Nós estamos como Talk Taças. A gente faz até dancinha, tá? Eu sou a Carol Mello, influenciadora digital e especialista em vinhos e hoje nós temos uma convidada muito especial. Não é porque ela é minha amiga, não, tá? Porque eu tenho esse prazer de chamá-la de amiga, mas é porque ela é foda. Na verdade, a gente só tem convidados foda. A gente tá muito bem, não tá? A nossa convidada, ela é fundadora de uma confraria chamada Salto Taça e Fumaça, que eu tenho grande alegria em fazer parte. Ela é uma executiva na área de tecnologia, aficionada por charutos, óbvio. Apaixonada por sapatos, aí eu salto. E uma grandissíssima apreciadora de vinhos que trouxe pra gente um pata vinho. Ela é? Desculpa, mundo. Raquel Oliveira! Olha que responsabilidade, meu Deus do céu! Quando você ouve, você pensa assim, nossa, eu sou tudo isso? Não, depois de vocês, né? Fodástica nos vinhos, aí eu sou bebo, eu sou bebo. Mas bebe bem, amiga! Vamos começar brindando? Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Desculpa que a gente ficou aqui emocionada. Emocionadíssima. Eu ainda vou dar uma... A gente se emocionou. Kel, vamos falar um pouquinho de você, da sua trajetória? Vamos. Como é que você começou no mundo do charuto? Eu comecei no mundo do charuto meio que, não por acaso, mas depois de muito protelar, na verdade, né? Eu tenho um compadre que mora em Campinas e ele é charuteiro e tal. E sempre que eu estava lá e ele começava a fumar, ele me degustava um charuto, ele sempre me oferecia e eu estava num processo pessoal muito na vibe de tentar ser mãe e tal. Então, qualquer coisa que me tirasse desse foco, então, não era bem-vindo. Então, seja charuto, seja bebê, eu era uma pessoa muito melhor. Diferente! Não dá nem pra saber que é ela, velho! Caramba! E olha que eu tô falando de seis anos atrás. Porra, minha vida foi ladeira abaixo. Nossa, como eu tava depressando. Nada, foi pro melhor. Porra, não bebia, não tomava. A estrepava. Porque eu tava tentando engravidar. É, talvez seja por isso que eu não engravidei. Ai, como a gente é baixa, gente, desculpa. O divórcio veio e ela tá querendo que venha o processo. Ai, Jesus, agora foi sério. E aí, nessa fase que eu tava, né, super recatada e do lar, então eu não fumava, tava, né... E cigarro, assim, é uma particularidade que eu nunca gostei. Até por ser filha de fumante, minha mãe teve um problema seríssimo de saúde por conta do cigarro. E, erroneamente, a gente acaba, né, associando uma coisa à outra e tal. Então, era uma coisa que eu não achava bacana. E foi ficando. Um dia, eu até achei essa foto esses dias, acho que faz uns seis anos e pouco. Eu tava na casa dele, numa tarde. E aí, ele me acendeu e me deu um monte de cristo. Porra, começou com um monte de cristo, velho. E aí, eu falei, bom, vamos lá, né? E aí, então, assim, eu não... O primeiro serviço não foi eu que fiz, não foi eu que cortei, não foi eu que acendi. Eu recebi o charuto aceso. E antes, eu só brincava com o charuto dele. Naquele dia, eu tive meu próprio charuto. Então, foi o primeiro charuto que eu degustei inteiro. E aí, à medida que eu fui, né, sentindo entre uma tragada e outra, uma baforada e outra, eu fui, ao baforar, eu percebia que aquilo era muito mais complexo, né? E que você não é algo efêmero. Que você acende, acabou, levantou. Então, requer um lugar. É uma terapia. E aí, eu apreciei... Tem todo um ritual. Um ritual. Eu apreciei o charuto inteiro. Quando acabou, eu senti duas coisas. Um pouco de... Um amargor na boca e tal. E fiquei preocupada se o meu cabelo estava com cheiro. Vaidosa. Mas aí, estava no lugar aberto. Então, o cabelo não ficou com cheiro, nada. Acho que o amargor característico, né? Assim, o gosto mesmo. Que hoje, eu gosto muito do tabaco em si. Fica na boca. Eu nunca tinha fumado nada. Então, foi uma coisa bem presente, assim. Que me marcou bastante. E aí, eu voltei para casa. E comecei a procurar coisas de charuto. Para entender, poxa, que bacana. Porque eu gostei da experiência. E aí, eu achei bastante... A internet, assim, tem muita coisa bacana. Tem muito conteúdo. Muito mesmo. E aí, eu comecei a achar coisas. E entender que a Bahia era... Assim, o Reconcavo Baiano. A gente tem coisas incríveis. Que vai para o mundo inteiro e tal. E eu falei... Nossa, é interessante demais. E você acaba querendo se aprofundar. Para ter propriedade no que eu estou falando, né? Então, poxa, se eu chegar em algum lugar. Eu pegar um charuto. Ou se eu postar uma foto. As pessoas vão me fazer perguntas. Que eu tenho que estar minimamente por dentro. Para também não ficar vendida, né? E isso é muito Raquel, assim. Seja qualquer coisa que eu vá fazer. Eu quero estar bem próxima. E aí, eu comecei a... O primeiro lugar que eu comprei um charuto foi na tabacaria ali. Do shopping de Anópolis. Porque eu trabalhava ali perto. E na época, eu tinha uma conta do banco que era naquele shopping. Então, eu passei. Comprei um charuto e tal. E depois, eu fiquei procurando tabacarias que eram mais próximos da minha casa. E eu comecei a frequentar Murdoque. Saia do trabalho, ia na Murdoque. Ficava conversando com o Arthur. E aí, um dia, ele me falou que tinha uma confraria que estava começando. Que era uma confraria de mulheres. Falei, poxa, que bacana. Na época, era a confraria aficionadas da Micaela Paim. Mandei uma mensagem para ela. E aí, depois, acho que de um ou dois meses, ela me respondeu. E disse que ia ter um encontro. E aí, foi... E aí, daí, eu não parei mais. Ah, que legal. Então, foi uma confraria que gerou... Que gerou uma outra confraria. E aí, você acabou de comentar que você nunca gostou de cigarro. Porque sua mãe tinha ligação com o cigarro. Enfim. E muita gente confunde o charuto com o cigarro. Fala um pouquinho pra gente dessa diferença. Até ela mesma, né? Falou que ela mesma é relacionada. Até ela mesma é relacionada. É muito natural você confundir ou, no caso, comparar. Mas quando a gente entende um pouquinho mais, o charuto tem milhares de substâncias químicas. Tem tudo dentro de um cigarro. O charuto é só o tabaco. Então, ele é 100% natural. A gente nem sabe o que eles botam dentro do cigarro. Tem umas coisas... Hoje em dia, ainda... Então, o cigarro, realmente, é isso. Todo mundo já deve ter visto aquelas reportagens que falam... Ai, tinham restos de rato. Vocês já viram o negócio? Que inseticida. Que bota lá e são várias substâncias que, realmente, a gente não tem. O charuto, só a folha do tabaco enroladinha, né? Exato. Então, tem todo o processo, né? Desde a semente... Quem tiver a oportunidade de conhecer, né? Por exemplo, uma plantação, seja da Menendes, da Dânima, Monte Pascoal, Leite Alves, a gente vai... No Festival Origens é uma coisa que fica muito clara, porque eles fazem o tour, né? Estou falando aqui da Bahia, que está mais perto também, para prestigiar o tabaco nacional. Mas, quando a gente está lá, é uma coisa, assim, que você muda totalmente a tua percepção do charuto, quando ele está o produto. Por quê? As sementes, a plantação, a secagem, a fermentação, né? Então, depois, eles vão para enrolar e é 100% manual. Que é, inclusive, muito legal. As mulheres, tem pessoas, eu fui aprendendo um monte de coisa, né? Que compram sempre da mesma charuteira, que gostam do estilo daquela mulher. Daquela mulher de torcer. De torcer. Veja só, Ju, você que ainda não conhece, veja quantas similaridades tem com o vinho. Olha, ela falou da folha, né? Sim. Da plantação e tudo mais. O terroir. O terroir faz diferença mesmo, né? Total, total. Tem também a adaptabilidade, a adaptação daquele tipo específico de fumo na região. Então, é igualzinho ao vinho. Então, tipo, tem várias regiões de fumo. É, aquela uva, não. Aquele tabaco ali não rola. Então, pode acontecer esse tipo de coisa. Por conta do terroir. Aí tem o envelhecimento. Sim. A secagem. Assim, é um processo que, quando a gente vai descobrir, tem muita similaridade. Olha, Raquel, eu até tive uma aula de charuto. Quando eu fazia curso de sommelier. Porque no módulo de serviço, a gente tem uma aula. Mas, se eu falar pra vocês aqui, que eu aprendi 100% mentira. Ah, não. Porque é muito difícil. É igual vinho, você saiu sabendo tudo de vinho, do curso. E numa aula de duas horas e meia, é só uma pincelada. Porque pra quem vai trabalhar em salão, né? Precisa ter um pouco de noção. Mas eu saí com zero noção, Brasil, sobre charuto. Por isso que estamos com a Raquel aqui. Tem também aqui uma pessoa. Não, 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 não. A Carol entende também, mas ela me disse. Ela falou, não, Juliana, vamos levar a Raquel, porque ela sabe muito. Zero, zero, zero perto da Raquel. E tem também a questão do trago, né, Raquel? É, charuto não traga, né? A gente bafora, então... É muito normal você falar... Às vezes, é força do hábito. Falar, né, uma tragada e outra. E não é, né? É erro, tal. É baforar, porque você não engole a fumaça mesmo, porque a fumaça é muito densa, né? Você passa mal. Existem, é... Eu costumo falar que no charuto há uma única regra, que é o armazenamento, né? Então, controle de umidade, temperatura, isso importa pro charuto. Gente, até isso tem. Vai vendo. É igual, tá vendo? É, vai vendo. Então, é a única. Os demais, as outras coisas, são coisas que você vai ter o teu paladar, você vai desenvolver. O jeito de segurar, todo mundo fala, ai, como que é correto segurar um charuto? Não tem certo ou errado, né? Não tem, eu também não sei. Pra mim era segurando assim, que nem, sabe? Não, pode ser. Pode ser. Ou assim. É, tanto faz. Tanto faz. Então, não tem essa... É o conforto, é isso? É o conforto. E estar bem alimentado também faz toda a diferença. Igual no vinho, tá, gente? Tá tudo igual. Até agora tá igualzinho. É, sim. Entre uma baforada e outra, ter, né, um tempo ali... Não sair baforada. É, porque senão você vai ter uma queda de pressão, né? Então, tem todas as coisas que você vai adaptando. Mas também é normal, vez ou outra. Tem várias pequenas regrinhas que você precisa seguir pra que você aproveite melhor. Então, o charuto, é isso? É, tem uma experiência bacana, né? Legal. Porque ele baixa a pressão, tá? Tá pra nós. Normalmente, aquela sensação que a gente sente... Aquela primeira vez... Não, a gente sente uma sensação de relaxamento. E isso é por conta, né, da baixa. Então, de fato. Só que aí, ele não pode cair muito rápido, nem muito. Tem toda uma história, né, dos vasos dilatadores, né? Então, é um cuidado. Você se alimenta bem. Você não vai ficar fumando... Vai degustar um charuto de uma hora em 30 minutos. Aí você vai traumatizar. E, às vezes, é normal. Alguém fala... Nossa, eu te vejo com charuto. Eu quero experimentar. E aí, eu mando alguns vídeos. Tem muito material na internet. E eu compartilho. Pra que as pessoas, depois, falarem. Não, pelo amor de Deus. Não é tão simples. Ou então, mata a pessoa. Não é mentira. A pessoa tem que estar sozinha em casa. A pessoa desmarre. Assistindo você. É importante falar isso. Porque quem não conhece. Por exemplo, eu. Que sou super leiga no assunto. Às vezes, vai ter curiosidade de experimentar. Porque foi uma das coisas que a gente falou. Pô, mas não vai ter charuto no dia da aula de charuto? A gente quer provar o charuto. Eu perguntei. É, eu falei. Perguntou. Não, é. Porque no estúdio, infelizmente, a gente não pode. Mas, na aula, né? Quando você vai ter uma aula, você fala. Oi? Eu quero provar. Não tenho charuto? Quero? Aí, quando vem a explicação, né? Você começa a pensar. Realmente, não dá pra ter um pra cada um. Imagina. Todo mundo ia cair lá. Não, até poderia. Mas ia realmente requer. Requer cuidados, né? Tudo isso. É. Mas é um ritual bem legal. Recomendo. Eu acho que deve ser super interessante. Eu morro de curiosidade. Eu acho que o fato de você estar ali, né? Por que que eu falo? Não. Você não tem que ter pressa. Porque se pra cortar... Às vezes, a pessoa corta assim de qualquer jeito. Você vai ficar, no mínimo, uma hora fumando isso. Quarenta minutos, uma hora. Então, por que que tem que ser rápido pra acender? Não é um cigarro. Então, você tem que cortar. Tem que acender. E curtir o momento, né? Tem charuto que você compartilha numa mesa com amigos. Compartilhar que eu falo é compartilhar a mesa. Não charuto. Charuto é individual e intransferível. Mas, e tá ali, e tá muito legal e tal. E tem charuto que você vai degustar sozinha. Aquele momento de reflexão, de terapia mesmo, né? Então, acho que é bem importante as pessoas também não ter vergonha ou receio de chegar numa tabacaria e falar, olha, eu estou começando. Por onde eu começo? Com certeza. Porque, às vezes, as pessoas, assim como no vinho, querem rótulos, né? Querem status. Mas, não. Se você não tiver com o teu paladar ainda treinado, eu posso te dar um charuto de entrada. Eu posso te dar um coíba. Vai ser a mesma coisa. Qual o vinho? Então, começa, vai testando o teu paladar, olha, isso aqui me agrada, isso aqui nem tanto. Quando você voltar numa próxima vez, que demore um mês, que demore um ano, mas que você tenha propriedade e que saiba o que você gosta. Porque o meu paladar, eu gosto bastante de médio e forte. A Carol pode gostar de leve. E não tem uma regra. E também não tem charuto pra homens, não tem charuto pra mulher. Tem charuto pra pessoas. Igual o vinho. Olha, que demais. Então, tem dia que eu tô numa vibe de fumar o Romeu e Julieta. Tem dia que eu quero fumar um Bolívar. Então, não tem essa restrição. E é importante que a pessoa saiba o que ela gosta pra ela. Então, as tabacarias, eu percebo que o atendimento é muito bacana. As pessoas estão treinadas e orientadas a te indicar um tabaco que vai ser ali. Se você tá começando, se você já entende alguma coisa. Te ajudar a cortar, acender. Te ajudar a tudo. Que legal. É bem legal. É bem legal. E, Kel, você já sofreu algum preconceito por ser charuteira? Olha, eu acho que não foi... Existem alguns episódios. Existem, eventualmente, algumas piadinhas. Mas eu acho que não é pra Raquel em si. É pras mulheres no geral, né? E eu, quem me conhece, sabe que eu sou muito com pra briga aí quando a gente fala de mulher e tal. Então, existe, sim. Não vou falar que não. Mas tem um outro fator, né? Nós, que estamos fumando agora, seis anos pra cá, dez anos pra cá, quinze anos, a gente pegou uma estrada pavimentada. Porque tiveram muitas outras mulheres que vieram antes da gente que quebrou pedra pra fazer caminho. Era tudo mato. Então, a gente fala da dona Adriana Caruso, da dona Leia, da Lenate. Nossa, tem muitas que eu nem consigo mencionar, mas essas, por exemplo, tinham tabacaria, tinham comércio. E são comércios que existem até hoje. Então, imagina uma mulher à frente de um negócio. A dona Leia, até onde eu sei, nunca fumou. Então, imagina você estar num negócio que até então era majoritariamente masculino. entender ali do que tá vendendo, ter propriedade pra vender. Sem consumir. Sem consumir. Então, é uma coisa que a gente tem muita referência, né? Poxa, que bacana. Quando eu ainda comecei a frequentar a tabacaria, ainda era um número bem menor de mulheres. Hoje é muito comum você chegar e ver uma mesa só de mulher. É muito, é legal isso, você ver que as meninas são respeitadas, que estão ali, elas sabem o que elas estão fazendo. Não tá ali porque, ah, eu vim aqui pra sensualizar, tirar meia dúzia de foto e vou embora. Ou pra conseguir homem. É, e assim... Que muita gente acha isso. É, e é uma coisa ridícula esse... Essa fala, esse comportamento de achar que... Meu, primeiro, que a mulher por si só já é sexy, já é sensual, não precisa ter um charuto, não precisa ter nada fálico. Não é porque ele é cumprido, olha isso. Ah, então, então, assim, tudo bem, se eu viro um homem fumando, tipo, ah, então o cara... Então é isso, ele quer... Então o cara é gay, né? Ai, ó, você tá aqui na tabacaria, você quer pegar homem, quer concorrer comigo. Porra! É. Não, né? Então, é... Contraditório, né? Eles acharem isso porque é mulher, mas pra eles não. Eles podem ficar lá com o negócio na boca. Pra eles é bem sucedido, né? O bonitão. É isso, a gente vê muito isso. É, então, é uma coisa que eu entendo hoje que muitas mulheres que falam comigo querem entrar no mundo do charuto por conta de negócios. Ah, porque eu participo da reunião até certa parte, na hora que vai pra tabacaria, eles cortam. Eu tô fora e é onde fecha o negócio. É onde fecha o negócio. Então, eu percebo essa... Que absurdo! Muitas vezes nem é porque elas querem... Ah, eu quero ser charuteira. Não, eu quero estar na mesa. Quero estar inserida, né? Eu quero estar na mesa que assina contrato fumando charuto. Por que eu não? Ah, porque na hora que vão, levantam... Tchau, tchau, tchau. Eu não sou convidada. Então, eu quero ser charuteira pra estar nesse rolê aí, né? Tá certo. E é uma pena, porque eu falo, agora falando como profissional de tecnologia, né? Eu estou numa mesa com, sei lá, dez caras e tô fazendo uma apresentação. Legal, tudo bem, eu tá ali. Mas por que na hora que acaba essa reunião e esses dez homens estão numa mesa de bar, eu não posso estar? O que muda? Eu continuo sendo a mesma. E competente, né? Às vezes, muito mais. Exato. E eu acho assim, que às vezes... Eu não quero concorrer, não sou a melhor. Acho que quando a gente fala, né? Acho que até a Stefania esteve aqui, que a gente fala de feminismo ou de... Acho que é femismo, né? Que é o contrário de machismo. Que é o contrário de machismo. Você só quer ser igual. Não quero competir, não quero ser melhor. Quero ser igual, quero ser tratada igual. Eu quero que eles me convidem e eu decido se eu quero ir ou não. E pronto. E pronto, acabou. Assim, porque... Ah, se o cara acabou uma reunião, tá convidando o coleguinha ali pra ir pro happy hour. Ah, ele tem interesses sexuais? Não, às vezes, eu só quero tomar um cerveja. Ele não tem cara do campari. Ai, Jesus. Maravilhoso. Oh, Jesus. Pô, às vezes, o cara só quer tomar o campari dele. Muito bom. O mundo tá perdido, gente. Bom, você, além do charuto que as pessoas autodenominam como um hobby masculino, porque isso é um rótulo, né? É, eu diria que hoje a gente já tá... É, já tirou. 50 a 50, hein? E aí, você é executiva de TI, tecnologia de informação, que é uma outra área que é dominada por homens. Ou não, né, minha gente? Porque temos um exemplo aqui. É, mas dominada é. É, já mudou bastante. Fala um pouco pra gente da sua área. Eu comecei em TI em 2009, 2010. Eu tinha uma necessidade muito grande de parecer mais velha. Hoje, merda, né? Eu quero contar. Porra, velho. Porque eu comecei muito novinha na época, né? 20, 21 anos e tal. E parecer mais velha dava uma impressão que eu ia ter respeito, que eu ia ser respeitada. Porque muitas vezes eu tava... Não tinha, né? Nenhum tipo de cargo ainda, assim. Mas eu era uma assistente. Depois eu comecei como account junior e tal. Mas, às vezes, eu tava... Eu tinha me empenhado, eu tinha estudado, eu sabia do que eu tava falando. E eu já ouvi várias vezes. Ah, o que você tem de idade, eu tenho de carreira. Então... Já ouviu isso, Ju? Não responda. E aí, você fala... Tá. E? E daí, né? Tipo... Caramba, não tenho culpa que você tava passando. Até em TI, velho. Que é super... É modernidade. Ah, então... É aquela coisa de... De ficar o tempo todo se provando, né? O tempo todo se provando. E isso tem... É muito... Eu percebo... Que não é sobre charuto, não é sobre tecnologia, não é sobre marketing. São sobre pessoas. Né? Porque as pessoas precisam diminuir as outras pra se crescer. Porque eu sempre... Tem uma coisa que eu sempre falo. Quando as pessoas não tem nada de bom de si pra falar, ela vai falar mal dos outros. Esses dias eu tava num evento no Sul. Tinha um cara. E ele tava fumando um charuto falso. Mas eu não falei nada. Depois a gente... Até pra gente entrar nesse assunto. Eu não falei que o charuto dele era falso. E entrou num assunto de que 80% de que... Não, ele fez um comentário. Ah, eu ouvi uma besteira essa semana. Que 60% dos charutos cubanos do mundo são falsos. Eu falei... Realmente é uma besteira. Porque são 80. Aí ele falou... Nossa! Quanto tempo você fuma, mocinha? Eu fumo a minha vida inteira. Não sei o quê. E eu só fumo coíba. Aí me mostrou um coíba, assim, tipo... Que uma anilha... A anilha era desenhada pra uma criança de dois anos. A anilha é aquele papelzinho em volta de volta. Aí eu falei... Tá. Quanto tempo você fuma? Aí ele falou lá, sei lá. 30 anos. E não conseguiu aprender nada ainda, então. Que delícia responder isso. Não, e aí? Ele ficou putasco comigo. Mas... Mas as meninas também têm um óleo de raio-x. Volte Meia vem no grupo. Umas fotinhos. Meninas, vocês acham que esse charuto é falso? Alguém oferecendo pra outro, né? Porque olha esse número, Ju. 80%. É bizarro. É altíssimo. E aí as meninas começam a... Se é, sai, velho. Elas vão... Não, olha aqui. Essa ponta. Isso aqui. Nã-nã-nã. Elas vão... É porque tem umas falsificações muito grosseiras, né? Então, por exemplo... Ah, sei lá. O Coíba Talismã, que é uma edição... Como fala? Que é... Exclusivo. Sei lá. 2019. Uma edição limitada. Uma edição limitada. E... Vem 10 na caixa. Aí a menina tá lá querendo comprar uma caixa com 25. Porra, nem a Coíba fez isso, cara. Não tem. Aí um... Acontece no Mundo dos Vinhos também. No Vinho tem até... Com a caixa de tampa de acrílico. E não existe. Não existe. Tô perguntando se não existe, porque eu não sei. Não sei nem como é uma caixa de Coíba, tá? De madeirinha. De madeirinha. Do que é. É cedro e tal. E não existe essa... Né? Esse tipo de... Pô, esse charuto aqui nem... Tipo, tem charuto que tem 3, 4 anilhas. Fala, cara, isso aí não existe. Tipo, fizeram só pra você. E aí dá uma impressão. As pessoas perguntam. Às vezes eu entendo que a pessoa está na ignorância mesmo. Não da parte pejorativa. Sim. No sentido próprio. Ela não sabe. Então, poxa, obrigada por me avisar. Outra pessoa acha que comprou uma caixa de Coíba que custa 5 mil reais por 700 e levou vantagem. E aí você pega e explica pra ela. Fala, olha, eu poderia... Isso é o que eu falo. Eu poderia falar pra você tirar a anilha e fumar. Porque aí você não passa vergonha. Né? Porque você não tá fumando. Ai, porque eu tô fumando um Coíba. Mas é muito prejudicial pra saúde. Porque quando a gente pega um charuto desse que é falso, tem de tudo no meio, né? É resto de tabaco. Então eu já vi o pessoal secar um charuto que tem cabelo. Tem talo. E além de ter muita sujeira, os charutos que são premiums, eles são refrigerados. Porque existe um bichinho, né? Assim, dizendo pra ficar mais simples. É uma praga que chama lasioderma. E os ovinhos eclodem conforme a temperatura muito alta. Ai, que nojo. Então, por isso... E o que acontece? Ele fura... Tô imaginando. Ele fura o charuto. Fica parecendo uma flauta. Né? E ele fica um pozinho. Então ele come o charuto. Ele fica esse pozinho. E aí, quando o charuto é falso, o que eles fazem? Eles passam inseticida pra matar essa praga. Puta vida, velho. E aí você vai degustar o teu charuto e você tá inalando. Isso eu não sei o que eu tô falando. Tem, inclusive, uma matéria no Fantástico que o Léo Bins, lá do Rio, ele explica de uma apreensão que a Emporio... Acho que na época foi a Emporio que fez. A Emporio é a única que pode trazer os charutos cubanos pro Brasil. Então é muito sério isso, né? Você tá ali, de repente, por conta de grana ou por status, fumando uma coisa que tá te matando. Ah, esses dias eu falei, ah... Eu ouvi alguém falando, ah, mas qualquer charuto vai te matar. Eu falei, tá, mãe. Pois é, que eu vou morrer. Mas não vou morrer. Eu vou morrer. Não vou morrer direito, então. Com inseticida, né? Que morte nojenta. Mas eu vou falar... Vocês estão vendo, né? Olha a conta. Vocês estão aprendendo as lições, né? Seja em vinho, seja em charuto, em bolsa. Não compre falsificado. Porque tem quem tem a sumidade no assunto. Vai olhar e você vai passar vergonha. Porque não tem coisa mais feia no mundo do que comprar vinho falsificado, do que comprar charuto falsificado, bolsa. Bolsa é igual. E tem muitas coisas. Você passa vergonha. Os itens de luxo é igual. E aí você tá, às vezes, incentivando um trabalho escravo. Porque aí o povo... Ah, e as vinícolas. Não tô aqui levantando bandeira de se é certo ou errado. A questão não é essa. Mas à medida que você faz isso, é a mesma coisa. Sabe o precedente. E outra, você sabe como aquela bolsa foi fabricada? Porque a gente sabe que a Louis Vuitton, a Dior... Tem numeração. Não, é um trabalho manual, cara. É um trabalho manual, um monte de coisa. Se tiver a oportunidade um dia de conhecer a fabricação, é a mesma coisa. E um ponto é... A gente até uma vez falou disso, né? Pô, mas vai... Ah, eu prefiro fumar o meu coíba falso. A pessoa sabendo que é falso. Do que fumar um nacional que a gente sabe que é de extrema qualidade, que tem esse preço. Então você pagaria 70 reais também. E é um puta charuto. É um baita charuto. Então você... Né... Quem conhece, né? E o pessoal é muito rigoroso. Você vai visitar as fábricas, as plantações, enfim. E você vê que tem uma grande quantidade que é exportação. Então o nosso charuto é... Nosso tabaco, enfim, nosso terroir é respeitado no mundo inteiro. Então eu acho muito digno. Eu sou uma pessoa que consuma muito charuto nacional. Eu levanto super essa bandeira. E eu acho que todo mundo, pra virar pra mim e falar, eu prefiro um cubano, tem que ter fumado muito charuto baiano. Um cubano que eu digo assim, eu prefiro um coíba. Quero dizer assim, tipo, ah, eu prefiro um coíba falso a um charuto baiano. Eu digo, você tem que ter fumado muito tempo charuto baiano. Pra você ver que você tá fumando uma porcaria. Porque o charuto é falso. Você não sabe de onde tá vindo. Você não sabe o que tem dentro. E aí, qual que é a... Aí ele não tá fumando charuto, né? Você entendeu? Então ele não é charuteiro. Então ele não... Na hora que a pessoa fala isso, fala, mas por que você não gosta? Ah, não. É que eu prefiro esse. Tá, mas você sabe que é falso. Uma coisa é se você me falar assim, nossa, olha, eu fui aqui no Oeste Café, comprei uma caixa de coíba, que eu sei que é, né, verdadeiro. Não sei o que. Óbvio que você vai... Que é muito bacana, que é maravilhoso. Você comprou uma caixa de Davidoff, de Opus X, não tem o que falar. São charutos e também o preço condiz. É a mesma coisa entre você comprar um vinho de, né, que é honesto... 50 reais, 60. E tomar um Petrus. Exato, não dá pra comparar. Poxa, eu não sou idiota. Óbvio que eu vou preferir o Petrus, desde que seja... Petrus. O Petrus mesmo. Então, tem essa coisa que eu sempre bato muito, né? Se você tem grana, se você consegue bancar os seus luxos, olha, eu vou comprar uma caixa de coíba e vou fumar um por mês. Nossa, top. Tá ótimo. Parabéns. Agora não, eu vou fumar todos os dias um coíba 50 aniversários, que nem tem mais pra vender. Ou se tem, custa caro pra caramba. E você vê e fala, meu, tá passando vergonha. E me fala uma coisa, por exemplo, a pessoa quer experimentar um coíba, mas não tem grana pra comprar uma caixa. Porque pelo preço que você falou aí, quase caiu de costas aqui. Mas é um preço acessível se você parar pra pensar, porque é gosto também, né? Sim, claro. E o poder, né? De compra. Eu quero provar um coíba, Raquel. Consigo comprar numa tabacaria? Como faço, né? É. Um só? Consegue. Tipo, o cara vende um só pra mim? Vende. As tabacarias têm as caixas abertas, então você pode comprar tanto pela unidade individual... Ou a caixa. Ou a caixa. E compre na tabacaria, porque aí a gente garante... Porque daí você garante procedência numa boa tabacaria. Não, vamos lá. Agora também tem... Numa boa tabacaria. Tem tabacaria em tudo quanto é esquina agora, com essa moda do pódio, dessas besteiras aí, que inclusive meu marido fuma. Já fico brava. Não é essa tabacaria, não. Tô falando a tabacaria mesmo, pra charuto, que é aquela. Ali, o Ash, a Murdoch. A Murdoch, a Murdoch, a Caruso, a Emporium, a Reality, enfim. Eles têm as tabacarias que são cadastradas, que trabalham com procedência, né? E, assim, trabalha direitinho. Porque agora... Eu já valorizava demais, né? Quem tinha... Quem empreendia. Porque charuto é caro, né? Você, desde comprar, trazer, enfim, não sei o quê. Todo o processo é moroso. Por isso que o imposto é muito alto. Então, é uma série de coisas. É igualzinho de cigarro, né? Tanto que tá na mesma classificação. Se você pegar uma caixa de charuto, ele tem todas as advertências que tem no maço de cigarro. Será que é aquele negócio? É, colado. Que interessante. Você viu que eu não sei nada, né? Então, ele tá na mesma classificação. Então, até por isso que isso torna muito caro, né? Muito mais. Que é, além da... Do TI e do charuto, você não esconde, né? Que a gente segue nas redes sociais, tudo. Você não esconde que você é da Umbanda. Que também é uma religião extremamente... Que sofre muito preconceito, né? É... Como é isso? Tem mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa pra ter preconceito? É, percebeu que eu fui lá, né? Não, o que que dá pra comprar briga? Foi mexer nas feridinhas, né? Falando, ah, aqui... Ah, esse aqui, essa briga eu quero comprar. É, o que que dá aí pra... Me dá um combo de briga. Não combo polêmico. É, eu sou um bandista. Sou... Não escondo. Tenho, assim, um... Um respeito muito grande por todas as religiões. Sou... É... A primeira a defender qualquer bandeira que você levanta quando você fala de Deus, quando você fala de espiritualidade. Então, se você me falar, assim, hoje... Nossa, Raquel, vou comemorar meu aniversário no culto. Estarei lá. Que susto. Achei que ela ia falar um palavrão. Não, meu. Eu? Ou ela? Eu. No culto. No culto. Vai, corre. Oi, até fiquei nervosa agora. Caiu o negócio aqui. Nervosa, igual a Kelly Vega. Meu, se você falar... Poxa, eu vou comemorar num culto porque eu sou evangélica. Gostaria muito que você fosse. Vou respeitar. Vou aprender a cantar lá os hinos. Venho de... Família do meu pai é toda evangélica, né? Sim. Então, até os 14 anos, eu fui. Frequentei a igreja. Me tornei primeiro kardecista com 20 e poucos anos. E aí, depois, eu migrei pra Umbanda. E eu só entrei no espiritismo por conta da caridade. Comecei a fazer trabalhos voluntários. Tenho uma ONG. Comecei a fazer trabalhos voluntários e tal. E a maioria dos voluntários eram... Espíritas. Eram espíritas. Espíritas, tá. E aí, eu comecei a frequentar, a estudar. Porque tudo que eu começo, eu quero entender, né? Tá certo, tá. Aí, comecei a fazer os cursos e tal. E aí, depois, eu tive um sonho sobre Umbanda. E que meio que me abriu, assim, né? Me deu curiosidade, vontade de conhecer. E o convite veio. Eu vim, fui e fiquei. Hoje, eu sou, assim, a primeira pessoa a comprar uma briga quando você fala de intolerância religiosa. Muitas vezes, as coisas são medidas pelo que a pessoa acha. A pessoa não tem propriedade de falar de nada, né? Mas tá ali falando só pra lacrar, pra causar. Então, eu compro brigas mesmo. Não tenho preguiça de brigar. A gente já percebeu. Gente, eu tenho uma... Uma disposição. Uma disposição. E você? Você passa uma impressão de uma pessoa tão calma. Você deve brigar com... Não? Não. Gente, porque você fala pausado. Não, ela fala pausado. Você fala tranquila. Eu não consigo imaginar você, assim, consigo. Pela sua altura já dando, assim, um... Mas no seu porte, a maneira como você fala, eu não consigo imaginar você dando um barraco, tá? Pra mim, tá inimaginável. Que bom, deixa assim. Deixa assim, deixa. Deixa assim. Deixa ela achar. Mas eu falo pras pessoas. Gente, não briga comigo. Sabe por quê? Porque eu tenho insônia. Então, eu tenho a noite inteira pra brigar. Se eu não tô brigando, eu tô construindo coisas na minha cabeça pra brigar. Pra brigar com você. Então, assim, não... Pra ter argumentos. Adorei, é. Não faz isso. Éric Radad, fica a dica. Eu acabei de pegar essa dica aqui. E funciona. Eu só tenho o Facebook até hoje, porque as melhores brigas são lá. Essa praga aí. É maravilhoso, gente. Mas você vê, né? Você tá falando de intolerância religiosa. Agora mesmo, gente, acabou de ter um episódio midiático aí, por conta do Big Brother. Porque o moço levantou pra ir ao banheiro. Não tava enxergando. É, ele tava chegando. Ele não tava enxergando, coitado. Ele ficou assim. Sabe quando você sai de um ambiente, claro, e entra no escuro? E a sua pupila até... E lá, todo mundo dorme no chão, né? Tem um monte de mala. Então, ele entrou e ele... Na verdade, a gente não sabe qual é a religião dele. Eu sei que é alguma de matriz africana. É Umbanda. É Umbanda? Eu não sabia se era Umbanda, Candomblé, qual era. Não, é Umbanda, se não me engano. E aí, ele chegou no quarto e ficou, tipo... Procurando pra... Se sou eu, minha filha. Eu já me enxergo no claro, né, Carol? Imagina no escuro. Ela me enxergou. E aí, a pessoa achou... Acho que ele balbuciou alguma coisa. Ele achou que ele estava fazendo as... Aí, o cara acordou, viu o Fred, que é um negão gigante no meio do quarto. E aí, a gente não sabe. Falando sozinho, porque tinha tropeçado na mala. Sabe? Foi uma coisa meio assim. E aí, ele falou. Ele estava fazendo as rezas dele. As coisas... Falou as coisas dele. E aí, a outra menina falou... A outra fala da religião dele lá. E não era. Depois, eles botaram até o take, que não tinha nada. É, colocaram... Mas e se fosse? E se fosse? Exato! E se você acordasse no meio da noite e visse seu amigo ajoelhado rezando? Rezando o terço. É, então eu ia falar isso agora. E se eu estivesse rezando a Ave Maria? Então, estava tudo bem. Mas se você estiver rezando, fazendo a sua reza da sua religião, da Umbanda, da Kimbanda, do que for, está errado? Aí, não pode. Não pode. Eu achei aquilo de um... Tem igreja evangélica que tem pastores que são mal caráteres, picareta. Abusadores. É que a história do catolicismo... Abusadores, você vai na... É absurdo. Numa... No espiritismo que pode ter charlatão. Então, é qualquer lugar. A gente está falando de ser humano. Não é sobre Deus. Não é sobre religião. Nem sobre fé. É sobre pessoas, né? É sobre preconceito e enraizado. Quando você fala sobre o João de Deus, quantas pessoas foram curadas? E aí, você assiste aquele documentário e fala... Nossa, como assim? Caraca, como assim? Mas aí, você fala... A fé das pessoas curou, né? E você entende que Deus não vai estar do lado do que é errado. Jamais. As pessoas têm uma visão muito errada quando a gente fala... Ah, eu sou um bandista. Várias pessoas falam assim... Sei lá, vamos supor. Ah, eu sou um bandista. Aí, a pessoa pisa no meu pai e fala... Ai, não vai fazer macumba pra mim, não. Eu falo... Querida, sabe quanto custa vela? Você acha? Não, gente. Só estou aprendendo respostas ótimas. Inclusive, estou anotando. Pô, querida. Estou anotando que eu tenho insônia. Ai, gente. Estou anotando tudo. Aquilo da vela é caríssimo. Você acha que eu vou ficar... Vou fazer macumba pra você? E não tem mais nada de bom pra fazer? Vamos falar. Coisa horrorosa de falar. E aí, isso que tem que falta de sensibilidade. Não é. Exatamente. E aí, isso mostra... Não, falta de sensibilidade. O qual é ignorante. Ignorante. Porque, assim, se eu chego numa casa séria e você fala... Preciso fazer uma macumba pra Carol. É. Não, preciso... Vamos supor. Primeiro que você não mexe com o livre-arbítrio. Ai, quero que esse cara se apaixone por mim. Não. Você tem que fazer com que ele se apaixone por você pelo que você tem. Pelo que você é. Pelo que você é. É porque o livre-arbítrio dele, você não pode mexer. Isso numa casa séria. Né? Agora, todo o resto, que é as casas que eu frequento e tal, teria essa resposta. Não adianta você chegar lá e falar, ah, eu quero que a fulana perca o emprego. Meu, você vai se mandando embora de lá do centro. Fala, você pode se retirar da casa, por favor? Porque você não é uma pessoa séria. Você não é uma pessoa boa. E, além de tudo, difama a religião. Coisa horrorosa. Então, depende muito do lugar que você vai. Eu acho que as pessoas se escondem muito atrás de religião. Já ouvi N vezes, já comprei briga N vezes. Quando as pessoas falam, sei lá, uma mulher aleatória pega e fala assim, Ai, mas aquele dia, eu tava, sei lá, muito assim, tipo, tal, muito provocante. Porque eu acho que era a minha pomba gira que tava comigo. Ah, meu. Você acha que ela vai perder tempo? É, você acha. Ela tem mais coisa pra cuidar ainda. Uma tranqueira dessa. Assume as responsabilidades dos seus atos, do que você faz, né? Eu sempre falo muito isso. Eu falo, a vida particular de cada um é de cada um. Então, assim, eu posso, tô longe de ser uma pessoa perfeita, tenho as minhas coisas e tal. Mas, no final do dia, quem segura a onda do que eu sou, sou eu. Porque é a minha responsabilidade. Eu não posso terceirizar isso. E uma casa de um banda séria, um candomblé, qualquer lugar que você vá, eles vão te dar essa resposta. Volta pra casa e vai ser uma pessoa melhor. Gente, que delícia que deve ser falar isso, não é? Não dá. Fofíssima. Volta pra casa ou fofíssimo, né? Amor, aqui não é seu lugar. Eu ia adorar falar. Aqui temos boas pessoas. E como é que começou a confraria? A confraria... Você veio da outra confraria, né? Isso. Aí, na confraria da Micaela, eu conheci bastante meninas do charuto. Mas era uma confraria, acho que, sei lá, tinham 10, 15 meninas na época. Era um encontro por mês também. E a gente marcava de sair fora dos encontros oficiais, porque era uma turma legal, leve. Então, vamos jantar? Depois vamos tomar um charuto? Vamos. Então, criou-se ali um grupo. Então, a Sofia, a Aline vem dessa época. A Estefânia. A Estefânia vem um pouquinho depois, mas ali no começo era, acho que, a Pati Pananda, a Diana, tinha ali umas meninas do antes e a Estefânia vem um pouquinho depois. Mas também, no caso da Micaela, né? Agora, na confraria nossa, a Estefânia vem no mesmo pacote. E... Então, a gente saía pra se encontrar e tal, não sei o quê. Porque, em 2019, eu fiz um aniversário na Lenate e eu convidei as meninas do charuto, convidei as meninas do trabalho, amigas, tipo, da vida. Então, assim, eu convidei algumas tribos que faziam parte da minha vida. E chegou lá, criou-se um grupão, eles fizeram um grupo no WhatsApp lá, pra se conhecerem. Então, pra gente fazer companhia e não sei o quê. E aí, nesse grupo, acho que tinha 30 meninas e tal. Esse em julho. E aí, a gente saía pros lugares e tal, mas não era uma confraria. Eu sempre falava, ah, o nosso grupo, o nosso grupo e tal. E aí, um dia, o Walter pegou e falou assim, Raquel, você sabe que isso não é mais um grupo, né? Que é uma confraria. Todas com um objetivo em comum. É uma confraria. Eu falei, não, não quero rótulos. E o medo da responsabilidade, imagina. Eu sou uma aficionada. Sempre, se você pegar uma entrevista que eu dei, sei lá, pro Thiago em 2019, você vai ver que eu falava que eu nunca quis que o charuto fosse um negócio. E hoje, mais do que nunca, eu vejo que eu tava certa, porque quando virou negócio, pra mim acabou. Eu me apaguei, né? Então, eu sempre repeti muito isso. E quando eu fiz esse aniversário, que a gente reuniu essas meninas e tal, no primeiro ano, eu fiz um evento em dezembro, na Lenate, isso em 2019. E até a Jana tava. E era um evento de mulheres, feito por mulheres para mulheres. Então, só tinha mulher trabalhando. Então, eu convidei uma mulher do Acarajé, que era a Mila. Convidei a Jana pra falar de charuto. Foi assim que eu conheci a Jana, inclusive. E aí, tinha meninas que eram empreendedoras, que estavam lá expondo. A gente fez um monte de sorteio e tal. E foi em dezembro desse ano que eu fiz o Instagram. E a gente fez ali uma enquete no grupo pra ter um nome. E aí, vieram várias ideias, tipo, Julieta e alguma coisa. Um monte de coisa. E a gente tinha, ainda tem na confraria, algumas meninas, eu lembro bem da Karina, da Karen, que elas são só do vinho. E aí, entrou a taça. E as meninas, o salto, porque é mulher, e a fumaça por conta do charuto. Então, ficou o salto, tá, se fumaça. E aí, a gente começou a se apresentar como confraria. E todos os eventos são planilha aberta. Nisso, a Miriam, desde o começo, já me ajudou. E a ideia é que fosse uma maneira de conectar mulheres. No final de tudo, o charuto ficou só um elo. Porque hoje a gente tem... É um pontinho comum. Exato. Porque a gente tem mulheres que se ajudam, mulheres que... Hoje a gente tem quase 250 mulheres do Brasil inteiro. E a gente consegue fazer com que as mulheres se conectam, se... Estejam presentes umas na vida das outras, de forma leve. Eu acho que isso é o que mais me dá um orgulho do caramba, assim. A mim também. Olha, não é porque eu participo da confraria. Sou suspeita porque eu participo. Mas virou um grupo de acolhimento. Então, ali é um ambiente seguro, onde a gente pode falar as nossas dores. E são dores leves, tipo... Ah, o babaca do Big Brother. Qualquer coisa besta que pode ser. Ou pode ser... Puxa, eu fui abusada. Então, a gente ali se sente num ambiente seguro, onde a gente é ouvida. E mais do que ouvida. Porque ser ouvido já é difícil hoje. Muito. A gente é acolhida. Então, é um lugar de acolhimento. Eu sou muito suspeita, eu sou muito grata à confraria. À Jéssica Tamashiro, que me colocou na confraria. E eu sou muito grata porque eu tive a oportunidade de conhecer mulheres maravilhosas. Ter insights fantásticos da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha carreira. Porque é muita ideia, né? Às vezes, uma frase e tudo mais, e é um grupo de empoderamento. Você não vê ninguém querendo se sobressair. E aí, eu já entro na pergunta, que é... Naturalmente, então, era um grupo de WhatsApp, que virou uma confraria. E hoje, elas te intitularam como presidente e botaram uma baita responsa nas suas costas. Não adianta dizer que não, né? Esse foi um movimento natural, pelo que a gente entendeu. Como é que você lida com isso? No começo, eu me sentia responsável mesmo pelo filho que eu botei no mundo, assim, indiretamente. Eu sempre quis tirar um pouco essa história, assim, tipo, ah, eu sou a dona da confraria, eu sou não sei o quê. Tanto que, quando você entra na confraria, você vira ADM também, né? Do grupo lá, você vira ADM, porque eu quero compartilhar a minha responsabilidade com você. Então, você sabe quem você vai adicionar. Você tem essa, né? Essa responsabilidade, você participa. É natural que eu me sinta, muitas vezes, pressionada no sentido de cada vez a régua estar mais alta. Então, por exemplo, quando eu faço um evento, né? Com a Mai e tal, quando acaba o evento, todo mundo já fica, nossa, qual que vai ser o próximo? Então, a gente tá sempre querendo se superar, né? É uma coisa, é gostosa, porque todo mundo participa. Mas, por outro lado, eu me cobro muito quando eu vejo que uma menina tá sumida e eu não... Porque ela tá com depressão, porque ela tá com qualquer coisa e ela vem falar no grupo e eu me sinto culpada de não ter percebido e chamado antes. Ou quando uma menina sai da confraria e fala, ah, eu tô num momento de vida muito delicado. E aí, eu chamo a chama no particular e falo, olha, eu tô aqui pra conversar. Desculpa não ter conseguido, não ter percebido. Porque é complicado também. Às vezes eu falo pra ela, às vezes eu dou umas surtadas, quem tá na confraria vê. Que aí eu... Que é muita mulher, né? É muita mulher falando. Não é nem por isso. Mas é porque eu cobro muito, não necessariamente de você estar num evento que você não vai ter condições de pagar ou qualquer coisa do gênero. Mas eu cobro ali que as pessoas interajam, que as pessoas saibam minimamente o que a outra faz. Que se eu for procurar alguma coisa no Google, antes eu vou procurar na confraria. Poxa, eu vou ajudar uma mulher que tá ali. Olha, que máximo. Então, vira uma rede de apoio e que você consegue. Poxa, eu não tenho grana esse mês porque cada um tem suas prioridades. Tô sumida porque eu tô com um bebê novo. Mas, poxa, esse mês eu fechei o seguro do meu carro com uma menina da confraria. Tá se ajudando. É uma rede de apoio, né? Agora, quando você tá ali só pra fazer com que aquilo vire uma plataforma de vendas, um e-commerce... Aí não. Aí não faz parte do... Não é o intuito. Senão eu ia vender o meio. Queria dizer que eu já fui convidada pra sua confraria, viu? Agora tem que fumar. A Bia me chamou. Agora vai fumar. Lá atrás. Aí eu vi pra ela e falei, mas eu não fumo. Ela falou, eu também não fumava. Ela falou, e eu aprendi. Aí eu falei pra ela, ó, uma outra oportunidade. Porque ela me chamou no meio de um evento de vinho. Tava trabalhando. Falei, me chama outro dia, tá? Porque hoje eu não consigo responder. Agora a gente vai pra ajuda. E aí eu até comentei com a Carol. Falei, ó, a Bia um dia... Quando ela me disse, quando a gente se conheceu, ela me disse também que era da confraria. Você vê, né? Eu botei a Bia. Você que botou a Bia? Então, e a Bia me chamou. Porque a gente se conheceu por causa da Kelly Bergamo, mas a gente começou a conversar por causa da Bia. É. Porque era nossa amiga em comum, né? Essas conexões. Então, assim, você vê, né, uma confraria de mulheres que às vezes você... Olha, ó, eu como tô de fora, eu tinha pensado, pô, mas eu não fumo. Tá bom, você não fuma, mas de repente você pode entrar na confraria e aprender a fumar, né? É fumar que fala? É, fumar, degustar, né? Eu acho assim que a... E aí você cria um link de conexões mesmo, de apoio, de tudo, né? O que eu pergunto quando as pessoas se interessam, olha, gostaria de entrar na confraria, como funciona? Tem anuidade, isso aqui, eu falo, não. Você fuma ou gostaria de aprender a negociar o charuto? Porque às vezes a pessoa tá ali e fala, não. Tá, o que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? Então, o que eu posso ser útil, né? Querida, não é pra ser psicóloga aqui. Então, tem muito, tem muito isso, mas aí eu já filtro na hora que entra. E também, eu acho que é muito de energia. Se a pessoa tá se sentindo deslocada, ela vai sair. Eu não preciso... Vejo outra, assim, faço uma limpa. Mas eu acho que até pela saúde do grupo, pra não ficar tão... Se não, você tá falando coisa ali que a pessoa... Eu olho lá, a pessoa última vez visualizou faz quatro meses. Pô, então ela nem sabe o que tá acontecendo. Então, eu não... Não, ela tá ali só por estar ali. Eu não... Eu tenho uma coisa que é muito... É minha, em qualquer lugar. Eu não faço média com ninguém. Ai, bem-vinda ao meu mundo. E eu não me preocupo com o que você vai achar sobre isso. Tá certo. Então... Talvez por isso você seja essa liderança pras meninas. Eu tenho muito respeito pelas meninas. Eu acho que formou-se ali grupos e subgrupos maravilhosos. É verdade. Desde amigas de viagem, né? Que você vai viajar com a outra. É muito bacana, às vezes, quando eu entro numa tabacaria, e eu vejo duas meninas que eu nem imaginava que elas tinham se conectado e elas estão fumando ali numa tabacaria. Poxa, que legal essa sinergia. Porque não dá pra você ser amiga íntima de todo mundo. De todo mundo. Tem uma pessoa ou outra que você vai ter mais conexão. Você vai ter afinidade. Isso é muito legal. Significa que a cofraria proporcionou isso. Então... Você também é maturidade, viu, mulherada? Não pode ficar... Ai, ela não me chamou. Exato. Ai, que preguiça. A gente liga zero. É tão preguiça. Então, não é sempre que você vai chamar todo mundo. Não é sempre que você vai estar com todo mundo. Com todo mundo. Mas não tem sua vida particular, né? Que você goste mais ou menos e tal. Então, eu acho que a confraria foi um grande link. Às vezes, as pessoas me chamam, assim, super orgulhosas, surpresas. Raquel, eu estava não sei aonde. E alguém falou, conhece a confraria. Porra, que legal. E aí, virou, né? Do sal, tá, se fumaça. Quando a gente colocou esse nome, a gente nunca pensou sobre a abreviação. Que virou STF, né? Porra, eu sou do STF. Volte e meia. As pessoas falam. E aí, é uma confraria. Tem um monte de advogado, juiz, não sei o quê. E parece que é STF mesmo, né? Mas, eu me sinto, muitas vezes, na obrigação de fazer com que aquilo dê certo. De que as pessoas sintam-se em casa. De que as pessoas queiram participar. Porque eu acredito que isso é o vencer na vida, né? A gente tem uma frase, um bordão na confraria. Que ninguém solta a taça de ninguém. Ai, que lindinho. E eu acho que é muito isso, né? De você compartilhar. De você não deixar a outra mercê. Então, acho que... Tudo isso se conecta. Então, eu vou fazer uma perguntinha. Pra gente já... Pra Carol, depois já engatar. Me falam se você sabe... A mulherada que quer aprender mais sobre charuto. Pode ser que seja a mulher que fuma. Ou sou a mulher que quer aprender mesmo, desde o início. Tem algum curso que você indica? Tem vários. Tem... O próprio Walter Salles, ele tem uma série de materiais no YouTube. De Masterclass. Então, você entra lá, coloca Walter Salles, Masterclass. Tem uma série. Desde cortar, acender, aterroar. O pratinho. O pratinho. De como acender, do que chama e tal. O César Adames, ele dá cursos online e presencial. Eu já fiz o curso. É muito bacana. Gente, eu não sei o nome do meu professor da BS que me deu. Tem a IACS, que é a Certificação Internacional. Isso daí eu tô falando de curso. Mas eu tô falando de material, né? Então, por exemplo, se você colocar no canal do Tiago, da Seeger 019, ele já gravou vídeo com todo mundo do mundo charuto. Então, cada um fala sobre uma coisa. Dá pra aprender também, se você não tiver grana pra pagar. É isso, né? O Dom Emanuel também, que é o Rodrigo, tem um material riquíssimo. Nossa, tem muita gente, assim. Se você colocar lá, a Ludmilla, que é a dona charuteira, que é da nossa confraria, ela faz os reviews do charuto que ela fuma. Olha, que legal. Então, ela coloca lá, que é muito bacana. Mas, assim, tem muita gente. Eu não vou conseguir lembrar todo mundo. Mas, assim, eu sempre falo, gente, procura os vídeos do Tiago. Procura, né? O material do Walter, do César, do Rodrigo. Tem muita coisa, né? Eu acho, assim, que a gente só não é ouvido quando a gente não sabe o que a gente tá falando. Se você tiver um mínimo, se você tiver um mínimo de conhecimento, você já parou ali. Às vezes, as meninas entram na confraria e falam, Ah, comecei a fumar agora, eu queria uma opinião sua. Você acha que eu posso postar uma foto fumando? Aí eu falo. Se as pessoas te fizerem uma série de perguntas, o quanto você tá preparada pra responder? Ai, não sei. Então, espera um pouco. Se prepara melhor, depois você posta. Porque se você... As pessoas vivem pedindo pra fazer... Ai, minha... Gente, eu não sou a pessoa pra ensinar sobre charuto. Tô ali pra falar de vinho. Porque, às vezes, você vai postar uma foto fumando um charuto. E aí, a sua tia vai ver. E vai falar, nossa, olha, você tá se drogando. Ai, que preguiça. Você tá... Você tá fumando drogas. É, tem, tem, né? Então, assim, o quanto você está preparada pra explicar a diferença entre o cigarro e o charuto? Aí você posta lá que você tá fumando, sei lá, um Opus X. O quanto você tá preparada pra falar de onde é aquele charuto? Onde você comprou? E não sei o quê. A pessoa... Pra você dizer que não é droga aquilo, hein? Pelo amor de Deus, mundo. E eu não tô falando de nada técnico. Ninguém precisa saber nada técnico. Mas, minimamente, você tem que saber o básico. E eu sempre falo isso. O César faz uma masterclass pra confraria. O ano retrasado, acho que a gente teve uma. Esse ano, a gente vai ter duas. Então, o que ele ensina, desde cortar, aterroar... Você sai de lá com o básico. Você consegue responder um monte de coisa. E eu sempre falo... Gente, se você tiver oportunidade, faça. Porque conhecimento nunca é demais. A gente tá numa era... A gente tá numa era que a gente tem muita informação e pouco conhecimento. Nossa! É exatamente isso. Então, você lê ali, bate o olho... E se você não pratica aquilo, você já vai esquecer. Então, assim... Poxa, eu prefiro furar a cortar. Mas por quê? É, a pessoa pergunta. Por quê? Porque eu... Por exemplo, eu... Falei isso, mas eu prefiro cortar, né? Porque a diferença tem um furadorzinho, não vou ter aqui. E o corte navalhado. E aí, quando o charuto tem o fluxo muito solto, que é o fluxo, a quantidade de fumaça. Quando você fura, ele vai concentrar mais. Ele vai ficar mais... Pesado, né? Não, ele vai sair menos fumaça. Você vai sentir mais a complexidade do charuto, enfim. Aí, quando... Gente, que legal isso. E assim, tem... Quando você acessa, por exemplo, uma Masterclass do Walter, ele vai explicar tecnicamente cada tipo de corte. Então, por exemplo, ah, eu prefiro nos off-cuba furar, porque aí o fluxo é mais solto, né? Os cubanos normalmente são mais apertados, então a concentração de fumaça é menor. Então, ah, eu furo em um, eu corto em outro. Mas se você não souber o que responder e tal, vai no que é mais fácil, né? Tá certo. Todo mundo começa de algum lugar, ninguém sabe mais. Eu acho que a gente só tá... Eu tive... Eu sempre falo isso. Eu não sei mais que ninguém. E outras meninas, talvez só tiveram a oportunidade de aprender e conhecer antes. Nós já estamos adiantadas. Mas em algum momento, todo mundo, se você tiver interesse, vai chegar na mesma página. Tá bom. Tá tudo certo. Com certeza. Muito legal te ouvir. É legal. Muito legal de ouvir. Porque eu acho que é exatamente isso. A gente tá nessa era de muita informação e pouco conhecimento. E eu acho também que as pessoas, elas gostam de ouvir muito pouco, né? Elas ouvem muito pouco o que a gente tem pra falar, quando você tem propriedade pra falar daquilo. E acho que, assim, todo mundo tem alguma coisa pra te ensinar. Com certeza. Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Eu tive episódios aqui, a gente teve no talk, que eu inclusive falo, olha, aprendi muito com você. Me fez refletir. Aprendi tal coisa com você. Então, todos os dias... Não sabia, porque não tem problema nenhum você falar que você não sabe alguma coisa. Eu tenho muita humildade em reconhecer, assim, que eu tô... Não sou especialista de charuto em lugar nenhum que você lê, que eu escrevi. Vai estar que eu sou especialista em charuto. Não sou. Não me classifico. Porque eu acho que tem muitas outras pessoas que trabalham com isso. Eu tenho a obrigação de saber de tecnologia. Que é onde eu ganho minha grana. É onde te pagam. É onde que pagam a sua grana pra você fumar seus coíba, vai. No charuto? Eu só perco dinheiro agora mesmo, né, filha? Porque agora eu aprendi que o coíba é o melhor. E pronto, acabou. Eu não falei isso aí. Ah, não é o melhor. Ela não falou isso. Eu estou falando. Eu estou falando que o coíba é bom. É bom pra caramba esse aí. Eu tô falando que é bom. Ela não falou o melhor. Eu que disse. Aí você vai definir o que é melhor pra você. Pro seu bolso, pro seu paladar. O coíba já não tô achando. Não é bom pra ninguém. Eu não tô achando ele bom, não. Tô achando que ele é o melhor, mas não é bom de pagar. Que é, a gente quer falar de mais dois assuntos delicadinhos. Pra gente ir pra parte legal. Não, essa parte pra mim foi super legal. Não, pra parte mais divertida. Mas esses são assuntos que eu acho que é interessante. Porque as mulheres se identificam, né? Então, primeira coisa. Você tentou engravidar. Você até brincou, né? A gente brincou. Você tentou engravidar por muitos anos e não conseguiu. Em que momento você desistiu desse sonho? Eu acho que desistir, desistir, foi na última linha. Que foi quando, dois anos atrás, eu descobri que eu entrei na menopausa precoce, com 34 anos. Então, ali eu sabia que era o fim da linha. Mas até então, eu me imaginava barriguda. Não de gorda, porque gorda toda. Nada, desistir. Eu me imaginava grávida e tal. E eu acho que eu decidi pausar em 2018. 2018 é o divisor de águas da minha vida em todos os aspectos. Como mulher, como profissional, com tudo. Mas em 2018, mais precisamente, um pouco antes do carnaval, eu fui numa psicóloga. Porque eu estava vindo de uma depressão. Tinha passado por dois assaltos. Estava saindo da casa, que era o meu sonho. Por conta de um assalto. Indo para um apartamento, que era entre lugares. Até ter uma outra casa. Deixa eu falar, minha casa. Então, eu estava indo para um apartamento. Os meus cachorros foram morar com a minha mãe. Então, não sabe quando você passa por aquele negócio e tal. E eu estava numa toada de tentar engravidar. Hormônio, tentativo, tudo, né? E a gente se cobra, né? E eu estava super inchada. Então, aí a tua autoestima vai lá embaixo. Você já não está bem de saúde, porque você está fazendo um monte de coisa. Emocionalmente, você está pior ainda. E aí você começa a colocar aquilo na balança. E você, chega uma hora que você não aguenta mais. E eu fui numa psicóloga. E aí ela me fez uma pergunta, assim. Falou, você... Eu falei para ela dessas tentativas e tal. E aí ela falou assim, quando você vai receber uma visita? Você arruma a casa antes ou depois? Lê antes. Ela falou, então, não é hora de você continuar tentando engravidar. Porque você está uma bagunça. Vai para a tua casa. Faça tudo que você não tem feito nesses últimos anos. Dá uma pausa de um ano. Quando você estiver bem. Quando a sua casa estiver arrumada. Aí você se prepara para receber uma visita. Porque hoje você não consegue cuidar nem de você. Você não vai conseguir cuidar de uma criança. E aquilo para mim foi um start. Assim, que eu fui para casa. E aí, na época ainda, chamei até então o meu marido, o Rodrigo. Falei, vou dar uma pausa. E vou tentar me encontrar como mulher. Porque até então eu estava numa tentativa de ser mãe. Eu já não fazia mais planos enquanto mulher. E aí comecei a fazer dieta. Emagreci 25 quilos. Voltei a fazer luz, que era uma coisa que eu amava. Me cuidar como um todo. Viajar. Não lembrava a última vez, sabe? Beber. Aí, bebê, saí. Tipo, fazer amizade. Foi quando eu conheci todas as meninas da confraria, em agosto. E aí, minha vida... Eu falei, cara, estou bem e tal. E aí, nesse momento, eu já percebi que não era o filho. Era uma tentativa de me reconectar. De tapar um buraco de quem eu não sabia quem eu era. Então, a partir do momento que eu estava inteira de novo, eu falei, poxa, agora eu estou pronta. Mas... Não sei se é tão urgente. Puxa. Entende? Opa! 100%. Porque eu estava o tempo todo numa busca incestante, que não era sobre um filho, era sobre mim. Na hora que eu estava inteira de novo, sabe aquela coisa assim que você... Quem está procurando o namorado? Ah, eu não preciso de ninguém para me fazer feliz. Eu já venho feliz de casa. Eu quero ser feliz com você. Quero que você seja feliz. Eu sou feliz. Vamos ser felizes juntos. Não é? Então, assim, eu estava num momento super infeliz. Comigo, com a minha vida, com tudo. E eu estava procurando algo que me fizesse feliz, que era uma fuga. E hoje eu entendo o quanto as mulheres, às vezes, têm um filho e entram numa depressão pós-parto. Porque você buscou tanto aquilo, que no caminho você se perde. E você se recuperar, se reencontrar com o filho no braço, que demanda toda a sua atenção, é muito pesado, né? E aí, em 2018, no final de 2018, eu decidi que não era a hora de continuar tentando. 2019 também. E aí, 2020, era o meu deadline. E foi quando eu descobri que eu já estava na menopausa. Então, não tinha mais nada para ser feito, né? Enquanto mãe, eu entendi. Que se eu quiser ser mãe de uma criança adotiva, eu serei tão mãe quanto. Mas nesse momento que eu ainda não superei não poder ser mãe biológica de alguém, também vai ser uma tentativa de tapar um buraco. Então, sabe? Então, não é o momento. Vai ser um egoísmo, sabe? Eu quero essa criança para provar que eu posso. Não, não é assim. Então, estou numa outra fase, quero viajar, quero focar na minha carreira, fazer as minhas coisas e tal. Eu atribuo muito essa divisão de águas na minha vida, muito por entender primeiro o momento que eu estava, o quanto a gente leva as coisas no automático, o quanto sonhos que a gente tinha há 10 anos não necessariamente são os mesmos. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de soltar o balãozinho, né? A gente está com a mão toda cortada, com a linha ali, mas a gente não solta por ego, vaidade. Às vezes é insegurança também. Insegurança, porque assim, poxa, eu sei quem era a Raquel que queria ser mãe, mas e a Raquel que decidiu pausar? A Raquel de hoje é aquela Raquel? Nunca. E ainda bem que não é. E autoconhecimento é tudo, né? Muda demais a vida da gente. Então, não é uma coisa que eu me culpo hoje. Já me culpei muito, já me achei, tipo, ah, é errado, óbvio. Eu sei que é errado, mas aí você se sente inferior, você se sente incapaz, né? Poxa, que merda de mulher que eu sou que eu não consigo gerar um filho. Então, tem, mas assim, não é ninguém que está me falando, sou eu que estou me falando. E é por isso que dói, né? Sim. Porque você sente. Então, mas hoje eu sei que é uma fase que já passou. Eu amo crianças, sou apaixonada por crianças. Eu tenho duas lá em casa, posso te interessar. Tenho um super jeito com crianças, ouve pra caramba o Miguel falando, todas as peripestras dele. E as crianças me amam também. A Carol, a minha, você não vai conseguir falar com ela, porque ela não fala ainda. Ela só sinaliza. Ela é surda. Porque ela é surda, mas você vai adorar ela. Eu vou deixar ela uns 15 dias lá com você. Ela tem 13 anos e é super companheira. E eu tenho quatro sobrinhos, então, tem um monte de afiliados. Galera manda tudo. Ai, adoro ser madrinha. Então, assim, estou numa fase que eu estou bem com isso. Embora ainda perceba que eu fico vermelha quando eu começo a falar sobre isso. Você sabe que depois do episódio eu ia comentar sobre isso com você? Eu ia falar, você ficou emocionada. Mas eu não ia falar nada aqui no ar, mas você está falando. Mas isso é importante, porque tem muita gente que está assistindo, que se identifica. E, puxa, a gente… Eu conhecia as suas tentativas, mas agora eu te admiro mais. Porque eu não conhecia toda essa força. Hoje é dia, hein? Você não se emociona não, hein? Porque eu vou falar um negócio pra você. Ela já chorou cinco vezes. No anterior, eu já chorei, hein? E aí, eu estou aqui segurando a onda. Segura! Ó, eu estou toda borrada. Eu acabei de fazer o negócio, hein? Vamos mudar o foco, mas vamos falar de problema? Vamos cutucar mais um pouco? Vamos focar! Porra! Mano, aqui a gente não tem escrúpulo. A gente só chama mulher forte. Aí a gente tem que falar de problema. A gente vai falar dos… Dos perrengues aqui, ó. Dos perrengues chiques. Eu sei onde está. Mas eu gosto da parte que a gente fala das pingas, mas a gente também fala dos tombos. Pois, os tombos são bons, viu? Os tombos são bons pra gente aprender. Aí a gente fala das pingas boas também. Ano passado, 2022, você abriu Kizarine Lounge. Que eu tive a oportunidade de ir com a Carol. Inclusive, tirei fotos lá. Muito obrigada pela oportunidade. Inclusive, tudo que você tirou foto lá está vendendo. Se você quiser comprar. Como é? Fica a dica, meu povo. Quem quiser comprar, manda um ADM. Obrigada, mundo. O acervo está à venda. Está ótimo. E aí, vocês acabaram encerrando as atividades. O que atribuiu o fechamento desse… Esse insucesso. É, esse insucesso. Mas por que fechou? O que não deu certo? Uma dica de empreendedor para empreendedor. E aí, eu já emendo. Qual é o maior desafio de um empreendedor? Eu poderia falar um monte de coisas. E também não estou falando pelos meus sócios. Estou falando por mim, tá? A minha visão. O que aconteceu quando eu falo Raquel. Eu recebi… Quando eu recebi o convite do Kizarine e tal. Foi muito… Foi um sentimento muito dúbio para mim. Porque quem me conhecia e tudo o que eu falava era eu não quero ganhar dinheiro com o Charuto. O Charuto para mim é hobby. Eu não quero… Te ouviram. Exatamente. Eu não quero e tal. E quando eu recebi o convite, era muito por conta do trabalho com mulheres. Eu estou aí no meio de grupos de mulheres e tal. O Charuto é um deles, mas não só o Charuto, né? Fazer trabalho com mulheres, estar nesse mundo feminino é uma coisa… Primeiro que eu venho numa casa… Nós somos em cinco mulheres, né? Cinco irmãs. Mas minha mãe… Deve ser até por isso que meu pai morreu com 46 anos. Não aguento. Complicado. Mas… Eu tenho muito um olhar feminino. Eu tenho muito um… Eu sei que eu sou uma canceriana mais leonina que todo mundo já conheceu. Mas eu tenho muito esse negócio do cuidado… Tem muito de câncer. De querer fazer as coisas, assim, né? Então… É… E eu acho que o convite deu-se muito por conta disso. Em momento algum… Eu não tenho preguiça de trabalhar. Não é uma coisa que me assusta a quantidade de trabalho. Mesmo porque eu faço mil coisas ao mesmo tempo e tal. Mas eu sempre deixei muito claro que isso seria um side business. Eu jamais ia deixar a minha carreira, né? O meu trabalho. Porque… Mesmo porque eu não sou uma investidora. Eu não venho do mercado, por exemplo. Tem gente que é… Que faz isso, né? Não toco as empresas, mas eu coloco grana lá pra outra pessoa tocar. Essa pessoa não sou eu. Então, assim, eu tenho as minhas coisas. Eu tenho a minha vida. E não era focado pra isso. E o convite não era sobre isso. Era sobre fazer um trabalho e tal. E eu achei bacana. Abracei a oportunidade. Achei… Assim, fiquei honrada de ter sido lembrada e receber esse convite. Isso foi em maio. E de maio até mais ou menos agosto, as coisas mudaram bastante. Então, a pessoa que seria o investidor do negócio saiu do negócio. E a gente decidiu tentar mesmo assim. Mesmo não estando todo mundo dedicado ao Kizarine. Então, seria negócios paralelos pra todo mundo. E que a gente tinha muita ânsia de fazer dar certo num formato de uma casa que tivesse muito… Não uma casa exclusiva, mas que tivesse muito o olhar feminino de que uma mulher se sentisse em casa, se sentisse segura, sentisse bem-vinda. Não que as outras casas… Isso não aconteça. Isso acontece, mas assim, uma casa que você chega lá e fala Poxa, isso aqui foi um banheiro, foi pensado pra mulher. Um diferencial. Um diferencial. Então, a gente trabalhou muito nisso. A gente… Tudo que a gente fez foi muito voltado assim. Cada coisa ali tinha muito coração, tinha muito cuidado, tinha muito tudo. Mas, no decorrer do tempo, a gente percebeu que não é só boa vontade, não é só o cuidado, não é só isso, né? Você precisa de dedicação, você precisa de muita grana. Especialmente porque a gente estava numa localização ali entre a JK e a Paria Lima, que era um ponto extremamente caro e que a gente tinha uma cozinha espetacular, a gente tinha uma coquetelaria maravilhosa. Um espaço lindo, muito bonito. A casa ficou lindíssima. E só que quando você percebe que só aquilo não basta, que o negócio precisa de dedicação e tempo. E a gente não tinha esse tempo. Então, ok, eu vou trabalhar o dia inteiro, vou pra lá, vou conseguir fazer eventos e tal, não sei o quê. Mas quanto tempo mais eu vou ter que fazer isso pra que seja um negócio de sucesso? Ninguém tem sucesso antes de um ano. A gente tinha essa ideia. Só que a gente imaginou que seria muito mais, não digo fácil, porque a gente não está acostumado com... Também não vou romantizá-lo. É, empreender não é fácil. Empreender não é fácil. A gente não entrou iludido. Mas, no dia a dia, que você entende quais são os impasses, quais são as dificuldades, que você tem que estar lá no dia o tempo todo, que você tem que estar em cima, que se um funcionário não vier, você já tem que ter outro, que se acontecer um imprevisto no evento, o evento vai te dar muita grana ou vai te dar um prejuízo, que você tem que ter uma qualidade ímpar em cada coisa. E por mais que você esteja ali olhando e não sei o quê, que você vai perceber que não basta. E é uma coisa que você tem que investir, que você tem que cuidar, que você tem que dedicar. E nenhum de nós quatro tinha essa possibilidade de fazer tudo isso. Então, é muito fácil você romantizar o negócio. Ah, é porque empreender é uma delícia. Ah, é porque eu adoro, não sei o quê. Ótimo. Eu acho que existe pessoa que já chegou nesse patamar. Que tem veia para isso, é isso, né? É, só que assim, você vive disso, você respira isso. E aí, quando você percebe que você está se dividindo, que você tem outras atribuições e não sei o quê, eu cheguei muito no ponto, eu digo que a viagem que eu fiz de final de ano, que eu fui viajar sozinha, foi para decidir muitas coisas na minha vida. Tudo que eu precisava de tomar uma decisão, eu voltei determinada. E eu sou uma pessoa que eu acho que você jogar, você ser transparente e tal, quando você vê que você está patinando e que você ainda não tem a maturidade suficiente que requer uma coisa, ou você passa para quem está disposto a fazer, e que tudo bem, que eu acho que não é demérito nenhum. Sim. Ou você tem que ter a coragem de falar. Eu acho que não vai rolar. E aí a gente chegou nesse consenso, eu trouxe, quando eu voltei, não foi eu quem, né? Sozinha, levantei essa bandeira, mas a gente, em seis meses, a gente estava... Seis meses de casa aberta, mas isso está rolando desde maio. Então, são coisas, assim, que você está vendo ali, sabe a pontinha do iceberg? Está vendo só uma ponta. Então, você começa a colocar, tipo, sabe aquela pergunta? Para quem e por quê? E eu comecei a perceber, e as pessoas me falavam também, nossa, Raquel, parece que você perdeu o prazer do charuto. Não era mais uma coisa, tipo, poxa, que bacana, eu estou aqui sentada fumando charuto. Era um puto orgulho ver uma casa bonita, ver minhas amigas lá, vendo as pessoas prestigiarem, passou muitas mulheres pela casa. Com frarias, grupos, empresárias, empreendedoras, saiu muito negócio, saiu namoro, saiu tudo, não sei o quê, só que, assim, cara, eu não posso pagar para ver, só porque está sendo palco dos outros. Estava se desgastando. Cara, tem um monte de casa que pode proporcionar tudo isso. E é um investimento alto mesmo, né? É, é certo. E, assim, não dá, eu sou, eu acho que você tem que, para você abrir um negócio, você tem que ser corajosa, mas você tem que ser rápida para fechar, porque senão vai se arrastando. Não vira uma bola de neve, exatamente. Vai se arrastando, então, assim, a gente tinha muito, tem muita preocupação de honrar com todo mundo, pagamento, é, quando você pega, tipo, aluguel, folha, né? Cara, é, é uma pancada, não é fácil, não. Então, assim, é, foi uma passagem curta, breve, eu cheguei à conclusão que eu não quero vender nem bolo de pote, eu quero vender, pelo amor que eu. O TI é maravilhoso. Ou seja, muitas lições de pessoas. Esses dias alguém me ligou, não, porque eu tenho uma oportunidade de negócio, eu falei, cara, eu não vou me encontrar com você. Você faz assim, né? Não, você nem, você faz... Oi, alô, tô entrando? Oi, oi, tá, é, caiu. Se eu, em vez de você falar assim, pô, vou jogar baralho, em vez de você falar, ah, eu queria uma parceira, você falou que é uma sócia, você falou, vai se fuder. Então, agora vamos falar de coisa boa, Raquel. A gente vai falar uma frase e você completa. Pode ser? Pode. Vinho combina com? Tudo que é bom. Charuto combina com? Tudo que é bom. Tempo. Tempo. Boa. Charuto não combina... Não, pulei, né? Ela fez tudo errado. Olha, isso aqui é o vinho que eu bebi. Vinho não combina com? DR, né, gente? Ah, pode. E charuto? Charuto não combina com? Vinho de mesa. Polêmico. Em uma palavra. Vinho pra mim é sinônimo... Uma palavra, amiga. Não me decepciona. Vinho pra mim é sinônimo de? Prazer. Charuto pra mim... Uma palavra ainda, tá? Em uma palavra. Charuto pra mim é sinônimo de? Felicidade. Felicidade. Puxa, prazer e felicidade. Aí você une os dois. É, não é nada, né? Completude, como diz Carol. Qual é o vinho pra tomar com... Não. O vinho, é. O vinho pra tomar fumando charuto. Pra você. Porto. Ai, porque... Ai, eu vou dar uma lição aqui agora. Vou dar uma aula. Por causa do dulçor? Porque dá uma... Fortificado. É, o fortificado. Ele dá força pro charuto? Porque a sua papila... Ou ele dá uma amaciada por conta do dulçor da... É, pode ser também o dulçor ajuda. Então, quando a gente fala de harmonização... Eu até brinquei sobre o vinho de mesa ser polêmico e tal. Pro meu paladar não funciona. Já vi outras pessoas que entendem muito mais que eu falar a mesma coisa. Então, chego à conclusão que realmente é uma percepção correta. Quando a gente fala de harmonização com o charuto, a gente vai falar por similaridade ou por contraste. Então, seja um vinho que é doce que você vai colocar com o charuto que é amargo e tal. Ou você vai colocar um uísque. A ideia é que um não passe por cima do outro. Sim, ou o vinho. A mesma coisa. Gente, eu fiquei apaixonada por charuto. Charuto atropela. Então, pode me mandar um coíba pra eu provar. Ah, só um coíba. Eu nunca provo. Não, eu tô brincando. Mentira, Bahia. Pode me mandar também. Ai, é. Ô, Jana. Aí, ó. Fica a dica. Fica a dica. Agora, pra finalizar, participar… Já! Amiga, infelizmente, a gente ficaria aqui cinco horas com você. Daria pra gente fazer a parte dois fácil. Inclusive, a gente vai fazer a parte dois logo mais, hein? Logo mais. Participar do talk foi? Porra, da responsabilidade. Tudo bem. Amiga, agora dá o seu recado. Manda um beijo pra mamãe… Mamãe é a Xuxa. É, nossa, gente. Não, quero agradecer. Fico honrada de estar do lado, assim, né? A honra é nossa. Incríveis como vocês. Aprendi muito hoje. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é espetacular. Eu sou, assim, fã de carteirinha. Todo mundo que já passou aqui, todo mundo que vai passar. Então, quando eu brinquei que é uma responsabilidade estar aqui hoje, é justamente só o fato de você ter o convite, de você falar um pouquinho, né, da sua história. E de forma tão leve, tão descontraída, eu acho que é, assim, uma coisa que vai ficar lá na minha biografia. Ai, que honra. A gente abriu o nosso coração pra vocês. Aí tira o coração e põe a taça. Agora, um brinde pra terminar. Uma honra a você aqui. Obrigada, cara, gente. Obrigada. E aí